Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi! Senhoras e senhores, a gente quer dar parabéns aos 104 anos dessa cidade maravilhosa que é Porto Velho, Rondônia, capital. E Roraima. Roraima, Cuiabá. Roraima, Cuiabá. Senhoras e senhores, a gente só tem a agradecer a nossa terra querida de Porto Velho, a todos os portovelenses, com a satisfação imensa. Feliz aniversário e que essa data se comemore. Não dá mais pra comemorar essa data não, porque 104 é só uma vez, né? É, 104 não tem como, né? Dá pra comemorar mais uma vez, ano que vem, 104? Não, 105 agora, ano que vem. Depois 105? 106. Depois 106? 107. 107. E aí vai. Parabéns, Porto Velho! Eu acho que todo ano é 104, né? Não quer ficar velho. É não, né? O importante é que emoções... Eu vivi... 108? 109? 110? E lá se vai. É um dos nossos parabéns, sinceros parabéns, essa cidade maravilhosa de Porto Velho, Rondônia, capital. De Roraima. Nilce Rodônia, tamo junto. O programa vai lá sabido é isso. Por que que é essa vida? Não assiste qualquer coisa. 113? 115? 118? 120? 154? Um milhão. Se você quiser saber mais alguma coisa, espera. Au, au!